Na fatiga notícia, meu dia, Primeiro-Ministro Interino, Rússio Comunidade e no Veteranos, Município, Viqueque, ato cooperou a empresa HTS, Rússio e Casa Cristão, rodejou o estudo de exploração, Baminanogás e a Viqueque. Primeiro-Ministro Interino, Mariano Sanami Sabino, relata assunto, né? Já foi e participa assim na acordo ANP, o Rússio Exploracion Ltd, o contrato Bloco EFI e o Reymaran, Município, Viqueque. Mariano Sanami Sabino, Comunidade e no Veteranos e o Município, Viqueque, tem que cooperar a empresa Rússio Exploracion Ltd, o de garante pesquisa lá o sucesso. O curso da lei da TAN, o presidente da autoridade, o veterano, o Viqueque, e o administrador posto, Série, Zimbabu, tomado Kewiqueque, ato cooperar considerarição nessa família, considerarição, nesta grala especial, o MRVC, os textos da Itacomáes explorando, difícil quando explorar a área den합니다, itamen para minerares, petróleo, いや, a pesquisa, velha, 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 velha volúmena todo para velhar a explora, velha, molha, velha, 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 para explorar. Ministro Petróleo e Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, afirma exploração da pesquisa Reymaran no dar parte e da Rússia Política no governo ato desenvolve a indústria petróleo e Reymaran no TACI. A exploração faz parte do programa de Ida na BMK, no estado do Timor-Leste, no governo constitucional, no estado do programa do Ministro Petróleo Unido. A minha tal enfatida é o Macastro Tevez para a exploração e a TACI. O nome da Rússia Política no TACI. O que eu vou fazer é que eu vou fazer um complemento, por causa da alternativa, mas complemento para a possibilidade e a futura rendimentos balão, não é? A dependência do Macastro, no campo e o NAB, agora, já está em 4 outono. A TACI, a companhia NAB, a exploração na produção de minerais, no gás, a recusação de casacista, a saída do NAB, no campo de minerais, no gás, a exploração na produção de rígios. Domingos Trindade e Miguel da Costa RTT. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e recanal RTT ali, a denhan botão notificação. For comentário, na fai tuta, va media social CiraCelec. Atenção na fai tuta,